Fala pessoal, começando mais um vídeo. Estou andando aqui no meio do mato, estou indo para o lugar do mesmo vídeo anterior, só que é onde estourou, mais em cima. Estou subindo aqui o morro aqui. Tem um tempinho já que eu estou andando e nunca chego. Queria mostrar um negócio para vocês aqui. Olha só. Não sei se vocês estão vendo aí. Olha isso. Pózinho de mica. Como brilho. Então estou subindo aqui. O midão está saindo esse material e assim, o mato está doido. Assim que eu chegar lá, a gente volta com o vídeo aí. Se eu queria mostrar para eu fazer isso aqui, o caminho, a chegada lá, então é isso aí galera. Quando chegar lá, a gente volta. Então galera, já está começando para ser os cascalhos. Ainda não estão no topo ainda. Olha o material aí. Olha o material aí. Aquele material lá de baixo que eu mostrei para vocês, olha ali. Fica um barro brilhoso, mostrar bem de perto para vocês. Olha que coisa linda. Vamos continuar aqui, ver se eu passo o aparelho aqui para ver. Vamos fazer um teste rapidinho, olha o veio aqui. Tem um veio aqui mas já estourou, já está no final. Eu acho que tem que cavar para ver, mas vamos ver. Vou montar o aparelho aqui e já já a gente está de volta. Então galera, vamos começar aqui. Já montei o aparelho, vamos ver se a gente conta alguma coisa aqui. Esse sinal de pedra mineralizada, então o detector discrimina bem, então não precisa estar cavando. Quando encosta alguma coisa aparece ali, o número é sensível. Tem alguma coisa aqui? Vamos ver. Acho que foi essa pedra. Está na reta do veio aqui. 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 Vamos ver Cessão. Vamos ver se eu. Vamos ver se eu e Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sempre é bom passar nessas gretinhas. Vamos lá. 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 Caiu. Vamos lá. 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 Eu acho que ficou aqui Eu acho que ficou aqui Ok, aí Puxa, te foi demorar Eu acho que estou aqui Eu acho que estou aqui Eu acho que estou aqui Já dá para ver, não preciso nem limpar não Eu acho que estou aqui Então é isso aí galera, até o próximo vídeo Obrigado a todos Tchau, tchau Vamos ver se eu consigo chegar lá em cima Que está difícil Mas é isso aí Abração a todos Valeu Tchau 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 Tchau